Dizem-nos que não há alternativa. O Congresso Democrático das Alternativas é uma iniciativa de cidadãos e cidadãs de diferentes quadrantes da sociedade portuguesa que se propõem a debater as consequências económicas, sociais, políticas e culturais da adoção do memorando e das políticas de austeridade. No respeito pela autonomia dos partidos políticos e de outros movimentos e organizações pretende-se reunir todos os que sentem necessidade e têm vontade de debater e construir em conjunto uma alternativa à política de empobrecimento, consagrada no memorando e de convergir na ação política para o verdadeiro resgate democrático de Portugal. O Congresso Democrático das Alternativas convoca a cidadania ativa, as vontades progressistas, as ideias generosas, as propostas alternativas e mobilização democrática para resistir à iniquidades e lançar bases para um futuro justo e inclusivo que devolva às pessoas e ao país a dignidade que merecem. O Congresso Democrático das Alternativas é dia 5 de outubro na Aula Magno em Lisboa. Participa. Inscreve-te. 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 Legenda por Sônia Ruberti